Bem, estamos aqui na DEAM, Delegacia de Atenimento à Mulher, conversar com a doutora Ana Virgínia. Doutora, violência contra a mulher, Feira de Santana, nos últimos tempos, bem aumentado. Quais os números que a senhora tem sobre a violência na mulher no primeiro trimestre aqui na nossa cidade? É importante ressaltar que esse primeiro trimestre aqui na DEAM foi um primeiro trimestre atípico, em razão da mudança de sede, onde em determinados momentos a delegacia teve que deslocar alguns registros de ocorrência para as delegacias territoriais, especialmente para o Complexo Policial Investigador Bandeira. Registradas na DEAM, hoje temos 1.025 ocorrências nesse primeiro trimestre de 2012. Homicídios. Agora fica por conta da DH, Delegacia de Homicídios. Isso facilitou, melhorou para a DEAM não investigar isso? Faz com que sobe mais condições para investigar as agressões? Com certeza a resposta é sim. A delegacia, a DEAM, a especificidade dela, a atribuição principal, é o combate à violência de gênero. Então, o homicídio, ele é um outro tipo de trabalho, demanda uma investigação diferente da nossa rotina. E a criação da delegacia de homicídio foi excelente para a DEAM, principalmente porque deslocou para a delegacia os crimes de homicídio onde as mulheres eram vítimas. Como é que ficou a situação do trabalho aqui dos seus agentes com relação àquela nova portaria, nova lei, que a mulher não precisa denunciar. O próprio vizinho, um amigo, denuncia as agressões. E ela também não pode retirar uma queixa que já foi prestada. Facilitou para a senhora? Na verdade, a mudança foi uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à titularidade da ação penal, que anteriormente entendia-se que era, no crime de lesão corporal, a ação dependia da representação. E hoje, o Supremo entende que a ação penal para a lesão corporal, na violência doméstica, a ação é pública incondicionada. Em outras palavras, não precisa que a vítima queira que o fato seja apurado e o autor seja punido, que agora independe da vontade da vítima. A queixa chega nas mãos das agentes, da senhora. O agressor, ele vem à delegacia com a sua esposa, com a esposa, no caso, que foi agredida. Ele, de alguma forma, ameaça a vítima e ela resolve tirar a queixa. Isso não acontece mais e mais punições estão sendo aplicadas no caso? Na verdade, a gente procura não trazer as duas partes no mesmo momento. Então, normalmente, nós intimamos autor e vítima em momentos distintos, justamente para que a gente tenha condição de conversar com essa vítima de uma forma mais tranquila, porque a presença do autor do crime pode inibir ou dificultar esse contato. Então, a delegacia, principalmente, preza por não colocar os dois juntos no mesmo momento. E, normalmente, buscamos horários distintos, para que essa parte tenha mais tranquilidade em se forçar o pensamento. Salvo as exceções é quando a própria vítima quer vir junto com o agressor. Em situações excepcionais, ela quer um convite para comparecer os dois juntos. Isso acontece também, mas em menor número. Uma vez orientado o agressor, uma residência contra a vítima, o que acontece? Havendo um processo judicial, certamente a residência pesa contra o agressor. E medidas mais enérgicas e rígidas podem ser adotadas pelo Poder Judiciário. Então, uma mulher com medida protetiva deferida, por exemplo, o autor que insiste em descumprir a determinação judicial, de não se aproximar dessa vítima, de não se aproximar dos familiares, se ele descumpre a medida protetiva, ele pode, inclusive, ser até decretado à prisão preventiva desse autor. Então, orientações para as vítimas, mulheres agredidas, o que fazer? Que não espere tanto tempo. Sabemos que as pesquisas mostram que as mulheres procuram no delegacia após 10 anos de violência doméstica, de vários níveis. Então, a nossa orientação é que ela não espere tanto tempo, venha imediatamente. Porque, eventualmente, uma agressão menor, uma agressão por palavras, que se a gente conseguir uma intervenção, ou policial ou judicial, essa agressão tende a sanar e não piorar. Qual o telefone a ligar? Aqui na delegacia é o 3602-9190, ou então 9191. Mas o primeiro telefone a ligar é o da Polícia Militar, que é o 190. Esse é o primeiro número que tem que estar na cabeça de todos nós, mulheres ou não. Um problema, 190, da Polícia Militar. Ok, doutora. Muito obrigado aqui pelas suas informações. Eu que agradeço. Portanto, conversamos com a titular da Delegacia de Atendimentos à Mulher, doutora Ana Virgínia. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.